Que o Gabigol agora tá sendo ali punido, foi punido, perdeu a camisa 10. Olha só, Mauro César Pereira, não gostou de perder a camisa 10. Foi multado com 10% do salário. 10% do salário do Gabigol é 150 mil reais. Não é menos, que é 10% do salário na carteira. Ah, tá. E assim, o jogador de futebol, não sei como é que é o percentual dele, mas... Direito de imagem. Direito de imagem pode ser até 40%. Entendeu? Até 40%. Então, não sei qual o percentual no caso específico dele, mas... Não é 10% do total, é 10% do valor em carteira. E é importante frisar também, tem muito torcedor falando Ah, tinha que rescindir, tinha que multar em 80%, 100%, 150%. Não funciona assim. Tem cláusulas, né? Cláusulas, tem leis trabalhistas, não é assim. Entendeu? Ele cometeu um erro? Cometeu. Mas não a ponto de você rescindir um contrato. O que ele... O rescindir um contrato seria, sei lá, uma agressão, uma justa causa, né? Algo realmente muito fofo. O que ele fez foi um... Não, e rescindir um contrato também pode ser até burrice, né, Mauro? Porque você pode esperar alguém para tentar pagar alguma coisa. Se o clube rescindir um contrato na marra, ele pode até ter um problema na justiça do trabalho amanhã com o jogador. E tem que pagar milhões aí. Então, acho que os dias disso foram corretos. Esperaram, estudaram o caso, puniram como era possível. E tem a punição que é maior, talvez, do que a financeira, que é essa simbólica. Que é arrancarem dele a camisa 10. Que para o torcedor do Flamengo tem um valor que para outros clubes talvez não tenha, porque outros clubes talvez não tenham tido um número 10 tão emblemático como é o Zico. A 10 do Santos tem um peso. A 10 do Corinthians tem o mesmo peso. Quem é o grande de camisa 10? O Sócrates era 8. O Marcelinho era 7. O Corinthians tem, na sua história, um camisa 10. O Palmeiras tem uma devida guia. Passar do Rivelino, mas não foi campeão pelo Coríntio. Pois é, aí vai para o Fluminense. Aí ganha títulos do Fluminense. Se o Riva continua no Coríntio e ganha títulos, talvez fosse lembrado. Então, no caso do Flamengo, o cara que é a referência, o ídolo de todos e tudo, e exemplo de todos os sentidos de seriedade profissional de que é o Zico, era o número 10. Então, quando fala da camisa do 10 do Santos, a camisa do Pelé, a 10 do Flamengo é a camisa do Zico. A 7 do Botafogo é a camisa do Garrincha, de outros camisas 7 importantes. Tem um peso. O Botafoguense é a camisa 7, é mais importante do que é para o Rubro Negro, por exemplo, para o Palmeirense. Mas aí... A partir do Real Madrid. É, exato. Raul, Cristiano. Raul, Cristiano e outros. Agora o Vinícius. É. Aí o cara recebe a camisa do Zico e tira a camisa dele. Isso tem um, sabe, é uma pancada que ele tomou. Aí é forte, né? Uma pancada forte. Eu acho que os caras fizeram até da maneira certa. Não dá para punir como o torcedor quer. Aí, de novo, aquela história. Querem profissionalismo, mas querem também maluquice. Isso é maluquice. Você vai lá, recide o contrato, o Ronaldinho Gaúcho processou o Flamengo no final e ganhou lá o dinheiro do Flamengo. Eu acho que foi molecagem mesmo. Porque ele podia ter sido sujeito para deixar claro, ó, eu usei sim, vazaram, me sacanearam, errei em usar, não deveria. Agora, falar que foi uma montagem, ele faz até o dirigente de palhaço, pô. Ele mentiu para o dirigente do Flamengo. E aí, gera toda essa situação. Tem clima para o Gabigol ainda, Mauro César? É, ontem teve um jogo de basquete lá no Rio, né? Flamengo e Bauru. E a torcida passou o jogo inteiro lá, gritando, cantando músicas contra o Gabriel, né? É, assim, o que está bem claro é que mesmo... Exceto, assim, aquele gabizete muito radical, muito, muito... Eu conheço um. Está na rede social até hoje tentando minimizar. É uma figura meio patética, né? Porque até os gabizetes autênticos, sabe? Eu vou ser sincero, tá? Eu pedi com o gabizete, porque aí também... Aí é sacada... A gente suspeita. Mas eu defendia o Gabigol no começo. Eu falava, pô, deixa o cara, o cara é ídolo, vai que ele volta a ter o ritmo. Não defendo mais. Não dá mais. Pois é, igual você tem vários gabizetes que estão mudando de lado, estão desistindo. Gabizete eu não me chamo não, mas eu defendi. Porque é indefensável, assim, é o que a gente falou. Falamos aqui durante a semana, é um combo de situações aí. São várias coisas que aconteceram. Várias coisas. Além da fase técnica sofrível, muito ruim, ele não joga nada há muito tempo. Esse último jogo agora contra o Corinthians, que ele entrou no intervalo, após o intervalo, jogou o segundo tempo. Ele não pegou na bola, assim. Foram oito ações com a bola, não deu um passo, um chute, uma assistência. Não aconteceu nada. O Flamengo jogou com 10 no segundo tempo, praticamente. Na prática, não 10. Ele não conseguia participar do jogo. E não é a primeira vez que isso acontece. Ele veio numa fase ruim há algum tempo. No início desse ano, ele publicou vídeos, treinando nas férias, se dedicando. Ah, agora vai. Não foi. Não foi. Jogou o Carioca. Aconteceu o quê? Nada. Arrumou essa suspensão maluca aí por nada. Mandou beijo para o técnico adversário na final de Copa do Brasil, depois de uma derrota. No jogo seguinte, quando consolidou a perda do título, confirmou que faria tudo de novo, porque gosta do Dorival Júnior. Teve a história da festa, que pegou mal, porque foi eliminação vergonhosa para o Olimpia, e dias depois, na festa, com cartaz, com divulgação. Poderoso chefão era o tema. Faltou sensibilidade. Ah, mas a festa do cara faz o que ele quiser. Sim, mas, cara, o torcedor está sabendo. O torcedor fica com raiva. O torcedor não quer festa. O torcedor está com raiva. Ele perdeu... Foi eliminado pateticamente da Libertadores. Então, assim, falta até de sensibilidade. Fica a sensação, assim, de que eu posso tudo. Eu posso tudo, eu posso tudo. Na onda desse eu posso tudo, ah, vou vestir essa camisa aqui do Corinthians. O detalhe, é bom explicar o seguinte. Eu acho que quem divulgou a foto não fez de sacanagem. Não me parece. Por quê? Lá eles estavam... Ele, quando ficou punido agora, porque ele passou uns dias aí na casa dele treinando, porque ele não podia nem treinar no Flamengo, algumas pessoas foram até lá. O Tite foi lá. O Fábio Massaridjan, que é o preparador físico, foi lá. E alguns funcionários foram lá. O supervisor, o roupeiro, e outros funcionários. Pessoas que eu acho que gostam dele, se relacionam lá com ele no dia a dia, né? E foram, dá uma força, vê se precisava de alguma coisa. Pô, preciso de material, vou trazer pra você, tá? Preciso, sabe? Foram lá. E aí o que ele fez? Até um gesto legal, ele fez um churrasco no dia de folga e reuniu esses funcionários do Flamengo pra retribuir o carinho que eles demonstraram por ele durante esse período. Legal. Aí ele vai e veste uma camisa do Corinthians. Alguém fez a foto. E essa foto, pelo que eu soube, foi colocada num grupo. Aí depois alguém pegou e a foto viralizou. Mas se o cara quisesse fazer de sacanagem, o cara dava uma volta e fazia a foto de frente. Pegava o emblema do Corinthians de frente. A foto é de lado. Quer dizer, não me pareceu uma coisa feita deliberadamente pra prejudicá-lo. Porque seria muito fácil. Você tira a foto e nem sabe. O cara vai lá, disfarça, tira uma foto, vou sacanear o Gabigol, vou espalhar essa foto aqui. Agora, a culpa de quem fez a foto, mesmo com maldade ou sem maldade, a gente não pode afirmar, me parece que não, pelo cenário, é só uma análise, ou dele que vestiu a camisa. Como é dele que vestiu a camisa? Você não pode vestir a camisa de um outro clube. Isso não existe, gente. Em lugar nenhum do mundo. Em esporte nenhum. Clube rival. E aí existem questões comerciais, patrocinadores concorrentes, fornecedores de material esportivo concorrentes, que hoje também são patrocinadores, além disso, né? A questão simbólica, o apego com o torcedor. Patrocinador master. Esse contexto que você falou aí, do começo do ano, aí vai lembrar lá que ele deu entrevista lá para o Podpá, o Igão, que estava com a camisa do Corinthians, perguntou, ele flertou com o Corinthians, então tem todo um combo aí, não é um fato isolado. Fosse um fato isolado, talvez até conseguissem abafar. Ah, ele ganhou a camisa, sei lá, do Mateuzinho e vestiu. Os caras que estão lá eram do Flamengo, funcionários, gostam do Mateuzinho, que é amigo dele, né? Mas não, é um combo. Não tem perdão, cara, não tem perdão, é uma coisa que... E aí, de novo, ele é o ídolo. Ídolo tem que ser a referência. Aí tem os covardes que pegam foto do Zico, no jogo de despedida do Roberto da Mídia, com a camisa do Vasco. Cara, o Zico jogou pelo Vasco num jogo festivo com o Deportivo La Corunha, em homenagem ao Roberto. É um contexto completamente... Não estava escondido, ele estava do gramado do Maracanã e anunciou. Eu vou aceitar o convite do Roberto e vou jogar com ele pelo Vasco, esse amistoso, na despedida do meu amigo Roberto. E foi jogar. É totalmente diferente. Ali o cara está na casa dele e põe uma camisa... Por que ele põe a camisa do Corinthians? É troco do quê, gente? Assim, eu não entendo por que põe a camisa do Corinthians. Eu não entendo por que ele não fez o exame de doping, como deveria ter feito. É difícil entender. Por que ele mandou o beijo para o Dorival? O que passa na cabeça do Gabriel? Por que ele faz essas coisas? Aí ele vai desgastando, desgastando. Parece que agora não tem mais jeito, não. Está bem complicado. Ele não foi... O entendimento do Flamengo é assim, o Flamengo precisa do jogador. Porque, bem ou ou mal, é um jogador do elenco, né? Se você não tem o Pedro hoje na Libertadores, por exemplo, você só tem o Carlinhos. Você não tem nem o Carlinhos, porque ele não está inscrito. Mas eu imagino que, havendo possibilidade de liberar, os caras vão considerar. Vão considerar. E ele foi, inclusive, relacionado... Vai ser relacionado para o jogo lá contra o Amazonas. Não foi liberado. Até o entendimento foi de que seria um prêmio, né? Tirá-lo do jogo lá em Manaus. E ele vai jogar com o número 99 agora. Mas na Libertadores o número 10 continua, porque você não pode mudar o número da inscrição inicial. Tem que ir até o final com aquele número. Então ele vai continuar com a camisa número 10. Mas acho que tirar dele a camisa 10 foi um golpe bem duro, me pareceu. Mas, de fato, naquela postagem dele na rede social, ele não se desculpou. Declarou uma boa torcida ao clube, mas não se desculpou. Ele não admitiu o seu erro e não se desculpou. E tem essa história de terem desmentido. E até a gente teve todo o cuidado aqui, né? No dia que esse negócio começou. E falaram, a gente tem que ver se não é uma montagem. Porque hoje em dia existem recursos inimagináveis para você fazer uma montagem. Então, até eu falei aqui. Como jornalistas, nós não podemos ser irresponsáveis de afirmar uma coisa que a gente não tem certeza. Então, se for de verdade, é uma situação. Se for uma montagem, você descobriu quem é. Aí você vai falar, é, pega e mostra a foto verdadeira. É isso, pega a foto original. Ela não foi apresentada para o clube. No caso, para o Marcos Braz, né? Que foi o dirigente, que foi conversar com ele sobre isso. Se ele tivesse outra foto, que não fosse essa, mas uma outra foto, qualquer foto. Ele sentado ali naquela cadeira, já serviria de prova. Aqui, você acha que eu fui lá, estava com essa camisa amarela, digamos. Eu levantei, fui lá, vesti uma do Corinthians inteiro no mesmo lugar. Com a mesma pessoa do meu lado. Ele fala, isso aqui é uma montagem. Mas não aconteceu. Não aconteceu e ele aceitou. Se fosse uma montagem, presumo que ele falaria. Ô Marcos Braz, eu não vou aceitar essa punição. Por quê? Porque se a foto é uma montagem, eu vou provar. Vou correr atrás da foto, vou provar. Mas tem as testemunhas também. As pessoas do clube que estavam lá. E é evidente que essas pessoas foram questionadas. E o cara fala a verdade, né? Você vai correr o risco de perder seu emprego? Mentir? Não vai, né? E tem que falar a verdade. Mas tem que mentir? Não tem que mentir. Tem que falar a verdade. Então, ficou uma situação insustentável. Eu acho que... Eu não sei nem se vale a pena escalar o Gabriel hoje. Por exemplo, vai jogar o Flamengo agora em Manaus, na quarta. Aí, na outra terça, é no Maracanã com milionários. Imagina se ele ia entrar em campo. Como é que vai ser? Contra o milionário. Contra o Amazonas, eu nem digo. Contra o milionário, eu acho que ele não tem que ser relacionado. Ele vai ser vaiado. Porque vai ser um inferno no Maracanã. Vai ser muito vaiado. O Flamengo tem que ganhar na Libertadores. Ele vai ser muito vaiado. Provavelmente vai ser muito vaiado. Você veio no basquete ontem. E, assim, é muito claro, assim, você percebe que... Quem o defendia de forma até incondicional, meio que jogou a toalha. Falou assim, não dá mais. Não dá mais. E a informação que eu apurei é a seguinte, que dentro da diretoria, o que se fala é o seguinte, até... Uma frase que me falaram que foi assim, não dá para proteger mais. Ou seja, quem passava pano para ele, quem protegia, quem minimizava algumas atitudes não muito, digamos assim, aconselháveis, não dá. Aí não dá para defender mais. E não dá mesmo. Não dá mesmo. Ele desgastou imagens do clube, ele expôs o clube, ele expôs a torcida do clube. Porque se é um Zé Mané qualquer lá que bota a camisa do Corinthians, ninguém está ligando. Mas é um jogador importante, ele ainda é um jogador importante. Agora, quem se interessa em contratá-lo, se for fazer uma avaliação apenas técnica, tem que pensar bem. Porque estamos falando de um jogador que há um ano e meio não consegue jogar futebol de forma razoável. As atuações dele são peças. Mas você lembra que eu te perguntei isso, né? Você continua achando que não pode ser de propósito? Eu acho que ele pode estar de má vontade para facilitar o Flamengo a liberar, entendeu? Se desvalorizar? Se desvalorizar? Sim, mas é que o Flamengo não liberaria, ele tem que ir embora. Aí tem que contar que tem algum maluco que vai pagar ele igual o que ele ganhou mais pelo futebol que ele joga ultimamente, ou que ele não joga. Sim. Ele tem que contar que existe algum dirigente louco, tem que ser louco. Para você pagar o Gabigol uma fortuna pelo que ele tem apresentado há um ano e meio praticamente, você tem que ser realmente muito ousado. Eu acho que no Brasil ninguém paga o que ele pediu na renovação, né, Mauro? Ele pediu dois milhões e meio quase de salário. Não, não, não tem chance. Agora você vê a importância, né, tem muito torcedor que acha que tem que ler só notícias boas vendidas pela rede social do clube, né? A importância do jornalismo, tá? Quando a diretoria do Flamengo estava, no caso, o departamento de futebol, né, costurando um contrato de mais quatro anos, que seria 24, 25, 26, 27, 28, né? Esse ano é mais quatro. Com o aumento, com tudo mais para o Gabriel, isso foi divulgado e foi debatido e foi criticado, travou no Landim. Será que travaria no Landim sem essa reação na mídia e, consequentemente, em boa parte da torcida? E também, claro, pressões internas muito pesadas para que ele não renovasse. Travou no Landim. E ele travou na época, eu trouxe aqui a informação que ele disse que não ia assinar no momento, ia ficar ali parado, aquilo, e agora, há pouco tempo atrás, deu uma outra entrevista para o pessoal lá do GE e falou, não, eu não autorizei esse contrato. Ele autorizou conversar, mas não esse contrato especificamente. Se fica só no mundo maravilhoso das redes sociais dos clubes, que quer muito mais relações públicas do que jornalismo, aquilo ali, como algumas pessoas acham, possivelmente teria feito o contrato. Imagina o Flamengo hoje com o Gabriel Barbosa, com esse ano e mais quatro de contrato com aumento. A segurança de um contrato de longuíssimo prazo. Olha o tamanho do problema. E o detalhe, tem uma eleição em dezembro. Os próximos, o próximo presidente, já tem aí três candidatos em potencial, mas o próximo presidente do clube, ele vai querer, o Gabriel, ele vai querer ter no seu orçamento um salário alto pra esse Gabriel, do ano passado pra cá, e com esses problemas todos? Acho que o Landinho nem tem o direito de falar em renovação de contrato, já que ele sai no final do ano, ele teria que consultar os caras. Porque estamos falando de um investimento muito alto, cara. É um jogador muito caro. Agora, se alguém quiser contratar, quiser apostar pesado nele, eu acho que o Flamengo deveria discutir uma maneira de rescindir o contrato, negociar, porque eu acho que chegou num ponto agora que é muito difícil ele virar esse jogo. Pelo desgaste e pela dificuldade que ele tem apresentado pra jogar futebol, num bom nível. Há muito tempo que ele não joga. E, assim, a gente pode até achar que vai voltar a jogar bem ou que não vai. Mas a gente só pode achar. Não dá pra ter certeza de nada. E acho, agora, mais engraçado ainda, quando eu lembro que há pouco tempo, não faz muito tempo, algumas pessoas discutiam se tinha que jogar o Pedro ou ele. A brincadeira, né, discutir. Eu, eu era um. Você é um, maluco. Aí, eu tenho que assumir. Discutir. Pedro ou Gabriel. Pô, o Gabriel, um ano e pouco, não joga nada. O Pedro faz gol pra caramba. Aí, não, tem que jogar o Gabriel ou o Pedro. Mas eu cheguei a questionar quando o Pedro também tava numa má fase. A má fase do Pedro é melhor do que essa péssima fase do Gabriel, porque, pelo menos, os gols ele faz. Ele perde o gol, tem um jogo ruim ou outro, mas ele tá sempre fazendo... Ano passado foi o ano que ele mais fez gol na carreira. Então, a média de quase um gol por jogo, pô. Tem uma diferença fundamental, Liz. Quando a gente fala do Pedro, a gente fala em fase. O Gabriel, há tanto tempo, ele tá virando uma era. Exato. Mauro, eu era um que afirmava que o Gabigol estava entre os três maiores ídolos da história do Flamengo pra mim. E eu, assim como você... Não, 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 não vou te perguntar de ordem, não. Como gosta de comparação? Pra mim, o Gabigol estava, estava entre os três maiores ídolos da história do Flamengo. E pra mim, ele perdeu esse top 3, de verdade. Você acha que isso mancha a imagem de ídolo do Gabigol? Porque a gente falou do Cássio aqui. Mancha? Não, não mancha. Então, porque do Cássio a gente falou, não mancha, ele vai embora. Não, é porque o cara conquistou... Ele tá desmoronando igual um castelo de areia, isso aí. Então, mas você acha que ele pode até deixar de ser um grande ídolo do Flamengo com todas essas polêmicas que ele vem? É difícil falar o que vai acontecer, ele vai jogar onde, onde que ele vai fazer, pra onde que ele vai. Mas já, ele jogou quase tudo no lixo. Ele jogou quase tudo no lixo. Isso é uma série de atitudes absolutamente inexplicáveis. Inexplicáveis. E repito, demonizar o cara que fez a foto, tudo bem, o cara não foi, digamos assim, muito legal, né? Tá na casa da pessoa, faz uma foto. O cara, se é um jogador do Flamengo, tu bota uma camisa do Corinthians, tem pessoas ali com você, você acha que vai acontecer o quê? Esse cara deve ser bem roubo-neio. O cara fala assim, pô, isso é uma sacanagem, o cara é jogador do meu time. Não tá jogando droga de novo? Não tá jogando, tá aqui com a camisa do Corinthians, na minha frente. O cara pegou e fez a foto. Eu vi alguma coisa, às vezes foi o Vene que colocou essa informação, eu vi alguma coisa que ele colocou num grupo, que alguém colocou a foto num grupo, mas naquela que some depois de algum tempinho, né? Visualização única, né? Mas que ainda assim a foto... Enfim, não importa. O cara fez a foto. Então, assim, foi com a sensação de que o cara se acha tão poderoso, que ele dizia, eu ponho a camisa do Corinthians, tem pessoas aqui e tudo bem, eu me garanto. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Agora, detalhe, informação que eu pudei aqui agora é que, a priori, ninguém vai ficar com a camisa 10, tá? Então, ninguém fica. Eu acho que é correto. Porque você vai pegar a camisa 10, o Gabriel ainda tá no elenco. Aí na Libertadores ele vai com a 10. Aí quando chegar na Copa do Brasil, aí vai o fulaninho com a 10. Melhor deixa a 10 no stand-by, no ano que vem resolve isso, quem vai vestir essa camisa. Aí você pode até analisar melhor quem é que merece, se é que alguém merece vestir essa camisa, depois do equívoco que foi dar a camisa 10 pra ele. Foi um claro equívoco e tá provado que sim. Foi um claro equívoco e tá provado que sim.